A sua saúde vai agradecer, o seu médico vai agradecer, porque ninguém, ninguém merece respirar isso aqui. Ninguém. Exatamente. Fala galera, eu sou Paulo Vaz. E eu sou Lipe Paiga. E vocês estão no Inside Cars, e hoje a gente trouxe mais um episódio sobre manutenção com os nossos amigos da DePascual, né Lipe? Exatamente, e por que DePascual? Porque eles têm mais de 75 anos de mercado, e eles sabem fazer como ninguém a manutenção no seu carro. E o mais importante de tudo, eles não empurram nenhum serviço, nenhuma troca de peça, nada que não seja absolutamente necessário para o seu carro. E é por isso que eles são parceiros do Inside Cars. Exatamente, essa é uma premissa que para nós é muito importante. Muito. Também, né Lipe? Exatamente. São mais de 120 lojas no Brasil, agora se não tiver uma loja perto de você, www.depascual.com.br, agenda lá o seu serviço, revisão, troca de óleo, enfim. Trouxemos mais uma vez aqui o Léo, para falar sobre higienização de cabine, né Léo? Isso aí, olá Paulo, olá Lipe, olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Lipe Pascoal. Seja bem-vindo você também. Léo, vamos começar do começo. Muita gente não sabe que existe um filtro de cabine. Isso mesmo. Grande parte dos motoristas, né, eles assimilam só a parte do filtro, como o filtro lubrificante do óleo, e também a parte de filtro de ar do motor. Mas esquecem ou nem sabem que o veículo possui um filtro de cabine, né, um filtro de proteção ali, para que você respire um ar puro, né, dentro do veículo. Olha, só para lembrar, eu tive um carro que era um sedã, né, uma categoria, carro grande, que não vinha com filtro de cabine. Ele tinha um lugar para o filtro de cabine, mas ele não vinha com filtro de cabine. Quando eu descobri isso, eu fui e instalei o filtro de cabine. Mas tinha um espaço. Tinha um espaço, tinha um espaço. Porque os carros hoje vêm com ar-condicionado e a gente anda com ar-condicionado ligado basicamente o tempo todo. Tem muito caminhão na cidade e tudo mais, a gente anda com a recirculação ligada. Então, se torna ainda mais importante essa história do filtro, né, Léo? Exatamente. Agora eu tenho uma pergunta para você. Só carros com ar-condicionado têm filtro de cabine ou carros com ar-quente e ventilação também têm esse filtro? Muito boa a sua pergunta, Lipe. Filtro de cabine você pode encontrar tanto em veículos que possuem ar-condicionado e veículos que também não têm ar-condicionado. Tenha só o sistema de ventilação presente ali. Por quê? Tudo para evitar, né, que o motorista respire ali, né, um ar impuro, né, contendo aí impurezas, né, como poeira ou até mesmo odores, né, que estão presentes do lado de fora do carro, né, devido ao trânsito e assim por diante. Eu me lembro antigamente, quando a gente parava o carro embaixo da árvore e aí a gente ligava aquela ventilação, assim, lá nos anos 80 saiam aquelas folhinhas. É. Então, isso não acontece com o filtro de cabine. Agora, Léo, existem carros novos que não vêm com filtro de fábrica? Na maioria dos veículos presentes hoje nas frotas, né, muito difícil um carro que não venha com filtro de cabine. Isso acontecia mais em carros antigos, né, que ele tinha ali a parte do alojamento, né, do filtro, mas teria que ser feito um trabalho de corte, né, para você poder estar inserindo um filtro de cabine. Mas isso era mais para modelos mais antigos de veículo. Hoje, praticamente, 100% das frotas possuem filtro de cabine, que pode ser encontrado, né, em alguns locais do veículo, como na parte externa do carro, próximo ali do cofre do motor. E os locais mais comuns que você pode encontrar o filtro de cabine no veículo é dentro do porta-luva do carro. Caramba, olha aí, ó, para você que tem um carro um pouco mais antiguinho, é bom dar uma olhada, né, porque isso, principalmente, né, aqui em São Paulo, a gente está sem chuva há sei lá quanto tempo. Choveu ontem, mas ficamos algumas semanas sem chuva, então a qualidade do ar é horrorosa, né, está muito ruim. Então é importante, né, Léo, que você mantenha isso para não ter nenhum problema de respiração, né. Exatamente, o filtro de cabine, ele está ali para fazer essa filtragem, impedir que esses contaminantes entrem para dentro da cabine do veículo. Então, o filtro de cabine com muito tempo de uso, ele se satura, ele fica saturado. Então, a gente fala, chama de filtro pólen, né, porque ele... Tem algum exemplo de filtro? Temos, temos, como por exemplo, ó, esse filtro, né, que nós temos aqui é um filtro já totalmente saturado, né. Esse é de cabine? Esse é um filtro de cabine. Preto desse jeito? Exatamente. Não está filtrando mais nada, né? Não está filtrando mais nada. Então, por ele ser um filtro pólen que nós mencionamos, né, ele contém microfuros. Então, quando ele está dessa forma, tem o entupimento desse componente, onde pode ocasionar ali doenças respiratórias, porque você está respirando essas impurezas e até mesmo contribuir com consumo, autoconsumo de combustível, porque a passagem do ar vai estar limitada por esse filtro. Uma pergunta, isso aí pode chegar num ponto onde força demais e você pode até causar algum problema no motor da ventilação, né? Exatamente. Você pode ter ali, como nós mencionamos, um autoconsumo de combustível e tem a dificuldade de passagem de ar, o que pode ali reduzir até mesmo a eficiência do ar-condicionado do carro. E de quanto em quanto tempo é bom dar uma olhada nesse filtro? A recomendação de troca do filtro de cabine é a cada seis meses, mas se você faz utilização do veículo, né, em grandes cidades, pega muito trânsito, anda em estrada não pavimentada, você pode estar fazendo a troca antecipada. Então é sempre bom observar, né? Sempre bom estar fazendo a verificação desse componente, sempre fazer a revisão no filtro de cabine, porque ele deve ser dessa forma aqui, ele é bem perceptível, ele deve ser branquinho, né, e livre de impurezas nele. A diferença entre os dois é absurda. Então aquilo ali é o que você devia respirar e esse outro aqui é o que você está respirando. Que loucura, né? Agora, isso é só uma parte da higienização, né, a verificação do filtro. Vocês fazem uma higienização da cabine como um todo, né? Exatamente. E como é que é feita na Depascual? Na Depascual nós realizamos uma higienização por ozônio, tá? É um método mais eficaz de eliminar acros, bactérias, fungos e vírus, tá? A parte de higienização por ozônio começou lá no tempo do Covid, né, onde nós tivemos a pandemia, onde os hospitais utilizavam um equipamento como esse para fazer toda a higienização e garantir a eliminação de qualquer micro-organismo, bactérias, né, presentes ali num habitáculo fechado. Então o ozônio, ele é o método mais eficaz de você eliminar isso. Ele pode entregar, né, não só essa parte de eliminação de acros, fungos, bactérias e vírus, mas ele faz, né, o que grande parte aí de alguns outros modelos de equipamentos, né, como granada, higienização por nebulização, né, com bactericida, é a remoção do odor de mau cheiro e também de bolores, né, presentes no habitáculo fechado que é o meio. E hoje em dia, como a gente fica muito com o ar-condicionado ligado, né, recirculação para não entrar fumaça, cheiro de diesel, de ônibus, caminhão, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque pode, né, dar uma ajuda muito boa para deixar o teu carro limpo e o ar que está respirando não só o filtro, como a... E ainda tem gente que tem o costume de fumar dentro do carro, né? De vidro fechado e ar ligado, né? Ainda acontece bastante isso, né? Isso tira também o odor do cigarro. O ozônio, ele é capaz de tirar qualquer mau cheiro presente na cabine do veículo, tá? O ozônio, ele retira toda a parte do O2, do oxigênio interno do veículo. Então, com isso, garante ali a eliminação da bactéria presente, do vírus presente ali. Então, com isso, você tem a eliminação desses vírus, né? E, obviamente, você tem como a favor, né, a eliminação do mau cheiro, porque você vai estar garantindo que a bactéria foi morta. E quanto tempo demora esse processo? Normalmente, uma higienização por ozônio, ela pode durar aí em torno de 40, 50 minutos para fazer o serviço. Ah, é rápido. É, eu achei que demorasse muito mais. É, que vôde. Então, você pode parar numa hora do almoço fazer. Exatamente. Parou lá na hora do almoço, 40, 50 minutinhos, seu carro já sai totalmente higienizado, com o ar puro e livre aí de bactérias, acros, presentes aí no veículo. E como é que é esse processo? Como funciona? Como é feito? Bota a máquina dentro? Exatamente. Esse processo, nós colocamos o equipamento dentro do veículo, fechamos a recirculação, fechamos o carro por completo, porque não pode ter entrada de O2 dentro do carro, ou seja, oxigênio, né? E esse equipamento é acionado através do aplicativo, né? Nós acionamos a máquina através do aplicativo, né? No celular e ela vai começar a gerar o ozônio, retirar o O2, que é o oxigênio, gerar uma concentração de ozônio para fazer a desinfecção, desinfetar o veículo. Legal. E assim, ele não solta fumaça, nada, né? Você estava falando para a gente que ele é absolutamente incolor. Incolor. Não vai soltar nenhum tipo de resíduo dentro do carro. Eu acho que é bom o pessoal saber, né? Porque às vezes alguém vende aí uma higienização, alguma coisa por ozônio, mas você vê fumaça lá, não é, né? Não é. É uma higienização, sim, mas é um outro método, tá? Normalmente quando você vê sinal de fumaça, né? É feito por bactericida, né? Por nebulização. É um método também eficiente, mas ela não elimina mau cheiro. Legal. E aí, logo depois que fizer, posso entrar no carro, sair andando? Como é que é? Tem algum tempo? Eu devo deixar o carro fechado por algum tempo? Muito boa a sua pergunta, Paulo. Quando nós realizamos esse tipo de serviço, no mínimo 10 minutinhos o veículo deve ficar aberto, né? Tanto as portas do veículo, porta-malas, para que aquele pequeno resíduo de ozônio que fica presente no habitáculo do veículo seja disperso, né? Então ele vai ficar com um cheiro agradável. Ele lembra muito um cheiro de cloro, né? De candida. Aquele cheiro de limpeza. Cheiro de limpeza, exatamente. Mas quando termina de fazer o serviço, a gente deixa sempre uns 10 minutinhos o carro totalmente aberto, né? Para que o odor seja minimizado, né? E você tenha aí um conforto, né? Quando você for pegar seu veículo e seguir aí. Muito legal. Agora, de quanto em quanto tempo eu posso fazer e de quanto em quanto tempo seria bom eu fazer? Muito importante essa pergunta. Interessante. Nós recomendamos a cada seis meses. Mais um exemplo. Para quem é taxista, é Uber, né? O problema maior é quando tem o contato com pessoas, né? Que carregam vírus, bactérias, né? E micro-organismo que está adentrando dentro do seu carro, né? Então, se você é Uber, né? Trabalha com transporte, a gente recomenda estar antecipando até esse tipo de serviço, tá? Mas a recomendação é a cada seis meses mesmo, né? Dá uma verificada no filtro de cabine, olha como está. Aí já aproveita e realiza o serviço de ozônio. Muito legal. Quanto custa? Que é o mais importante. Normalmente, um serviço por ozônio, o filtro de cabine é barato. Dependendo o veículo, vai pagar na faixa de 30 reais, 38 reais um filtro de cabine, né? E a higienização por ozônio, normalmente você vai pagar em média aí os seus 120 reais. Olha aí. Vale muito a pena. Você com menos, sei lá, 150, 160 reais, fica com o seu carro limpo, tranquilo, sem nenhum problema para a sua respiração. Eu acho que, bom, eu vou levar meu carro semana que vem para casa. É isso. A gente tente a negligenciar isso, né? Sim, claro. Ah, está funcionando, estou respirando, qual é o problema? Cara, não é assim, né? E um ponto muito importante, tá, Paulo Lipe, que a gente esqueceu de falar. Na questão de higienização, é uma recomendação até mesmo da Anvisa, né? Então, é muito importante, né, você garantir a sua saúde e evitar ali qualquer tipo de problema respiratório e assim por diante. Muito bom. Bom, vai lá, www.depasqual.com.br, agenda o seu horário, vai fazer a higienização da cabine do seu carro, que a sua família e os seus clientes, se você for Uber, taxista, vão agradecer e você principalmente. A sua saúde vai agradecer, o seu médico vai agradecer, porque ninguém, ninguém merece respirar isso aqui. Ninguém. Exatamente, é isso aí, Léo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Paulo Lipe, muito obrigado. Obrigado a vocês, já sabem, depasqual.com.br, agenda o seu horário, leva o seu carro lá, porque seu carro e sua família merecem. Ninguém merece respirar isso, ninguém, é verdade. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti